A quarta-feira, meus amigos, começou de forma surpreendente no Criciúma Esporte Clube. Segundo em nota oficial publicada pelo jornalista Celso Lúcio, assessor de imprensa do Criciúma, três jogadores estão positivados com a Covid-19. Na verdade, os sintomas começaram na última semana, eles foram afastados, fizeram um teste mais rigoroso e o resultado saiu na manhã desta quarta-feira. O Criciúma está seguindo todo o protocolo, mas acredita que já no início da próxima semana, os atletas devem estar de novo à disposição do técnico Roberto Cavallo. Então, esses três atletas agora seguem em isolamento, vão cumprir a quarentena, considerando desde o primeiro dia que eles tiveram o sintoma lá atrás, eles têm que cumprir os 14 dias de isolamento, que daria lá pelo dia 25, mais ou menos, que eles seriam liberados para poder voltar aos treinamentos. Mas todos os atletas seguem com poucos sintomas, dois atletas estão muito bem, praticamente sem sintomas já no momento. O outro atleta ainda segue com poucos sintomas, mas sintomas leves. Eu continuo acompanhando todo dia esses atletas, informação com eles, todo dia tendo informações. E eles seguem bem, já foram medicados, estão em suas casas e tudo segue na medida tranquila, assim, na medida do possível. Com isso, meus amigos, o comandante tricolor tem três desfalques para a partida contra o Marcelo Dias na próxima terça-feira, dia 28, 6h30 da tarde. Como o Criciúma não divulgou nenhum dos nomes, a gente ainda não sabe se é jogador titular ou se é jogador reserva do Criciúma Esporte Clube. A tendência é que o Roberto Cavallo perde três opções para essa partida que determina a vaga na semifinal do campeonato Catagnes. Comandante tricolor ainda faz mistério em relação a essa montagem da equipe, procura o substituto do AD Nilsson, que levou o terceiro cartão amarelo. Mas é isso aí, Criciúma Esporte Clube trabalhando bastante, apresentou o zagueiro Carlos Alexandre, mas não pode ter mais nenhum reforço. Aí para o campeonato catarinense, e mesmo se vier contratar um ou outro jogador, vai precisar então esperar apenas para a Série C do campeonato brasileiro. No final de semana, o Criciúma faz de novo novos testes, aí todo mundo já entra em questão de quarentena para essa partida da próxima terça-feira. E é claro, a gente espera que ninguém mais seja positivado para não contrair a doença. E também para o técnico Roberto Cavallo não ter mais nenhum desfalque para essa partida importantíssima contra o Marcilio Dias, fora de casa.